Porque não é o canal. Ah, não é. Eu falo assim, ó, isso aí, cara, é uma onda. É, claro. Eu subsurfar nessa onda aí. Eu olhei e falei, peraí, essa onda sobe e desce. Claro. Sobe e desce. Tem hora que você... É. Tem pouco que você... Então, assim, eu falei, eu vou fazer algumas coisas aqui pra me escorar, porque quando essa onda descer, eu não quero nadar e morrer na praia, não. Então, assim, hoje eu penso que o brilho de vocês, assim, não... Pelo contrário, trazer vocês aqui pra mim é uma honra muito grande. Poder... Porque na minha cabeça, talvez vocês não saibam, né? Mas na minha cabeça volta lá atrás. Não, claro. Volta no primeiro encontro que a gente teve. Aí eu fico pensando assim, Deus não foi só bom com você, não. Não. Foi bom comigo também. Porque, olha só, ele poderia ter te apresentado pra várias pessoas. Ele me deu o prazer e a honra de apresentar vocês pra mim. Então, você imagina agora. Olha como é que Deus é bom. Me colocou na minha vida várias caras de sucesso. Ozeias. Isso. Vocês sabem quem foi um dos primeiros caras a editar um vídeo pro Ozeias? Fui eu. Muita gente não sabe disso. Editei lá porque ele não sabia editar. O Ozeias me ligou. O Ozeias me ligou e falou, Chefe, tá ruim de trabalho aqui, tem três meses que tá brabo. Eu falei, rapaz, você é talentoso. Vai pro YouTube. Várias pessoas botando pilha nele ali. Mas você vê, Deus pôs vocês na minha vida por quê? Ah, eu falo assim, o Wesley deu ali a resina. Mas aquela resina ali, tava ali. Ela ia virar lixo, alguma coisa assim. Eu ia dar aquilo pra alguém. Aí Deus me posicionou vocês pra dar. Porque agora, olha aí, vocês são um fenômeno. E aonde vocês vão, querendo ou não, eu tô sendo carregado na história. Com certeza. Então, eu acho que Deus foi mais bom comigo. É, não. Não, não, com certeza. Isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de falar. E aonde a gente estiver, não é por causa de tamanho. É porque, realmente, tem que dar honra a quem tem honra. Quem ajudou a gente nessa caminhada, verdadeiramente, sem interesse nenhum. E isso, pra gente, é muito bom. Porque hoje é difícil, né? Na posição que você tá, o tamanho que você tá. Você sabe que muita gente chega até pra... Pra querer sugar mais do que te oferecer. E a gente, graças a Deus, tem condicionado a gente no caminho certinho ali. A gente identifica isso muito bem. Uns a gente abraça, aperta a mão. Outros a gente bota dentro da nossa casa. Outros a gente só faz assim de longe. E como é que lida com... Uma pergunta agora pro público, né? Como que você lida, por exemplo, lidar com a fama não é fácil. Verdade. Porque as pessoas pensam que o cara famoso não tem problema. Eles esquecem que nós somos seres humanos normal. A gente briga. Normal. Acha assim, a Cátia e o Denison ficam daquele jeito. Não, isso é um casal. Tem hora que o bicho pega, não pega? Pega. Aí, em casa não, a minha mulher não... Não, não faz isso. Não, 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 não. Ah, aquele ali tá na frente dos outros. Se bobear aqui no podcast, ela... Ai, que delícia. Se bobear, se eu tem mais no podcast, ela manda sandália. Daqui a pouco você manda a soteca, aquele gato ali corre. É. Então, assim, como que é lidar, por exemplo, Denison, agora? Porque, assim, você sabe que não é todo mundo que tá preparado pra ser famoso. Não, com certeza. Você sabe que a fama, ela tem... Eu vi isso muito acontecer. Eu vi pessoas que falavam pra mim, falava assim, ó. Não, não vou citar nomes, né? Dá vontade de citar, dá. A pessoa falava assim, eu nunca vou fazer isso contigo. E ela fez. E ela faz. E é assustador, porque alguns sabem, alguns tiram proveito da fama. Outros, a fama parece que destrói ele. E aí o cara, ele começa a achar que ele tá num patamar acima dos outros porque ele é famoso. E não tá. Eu falo assim com a minha esposa, filha, basta ficar doente. Verdade. Acabou tudo. Verdade. Porque a gente depende muito da nossa saúde. Imagina a gente sem saúde pra estar aqui agora, pra falar, pra dirigir. Então a gente tem que agradecer muito a Deus por estar podendo ver, por estar podendo enxergar. Mas uma pergunta é que eu quero fazer, que eu tenho curiosidade também de saber como é que as pessoas lidam com isso. Como que vocês lidam? Porque a gente percebe quando a pessoa quer se aproveitar. A gente percebe. O cara que tá chegando, às vezes a gente se engana também. Claro. Às vezes a gente olha e pensa que o cara não é, depois a gente vai ver. Por exemplo, eu tenho uma experiência com HP. Quando eu vi o HP a primeira vez, eu falei, o HP quer se aproveitar de mim. Pensando, né? O cara chegou e tal. Aí eu me dei o direito e falei, não, pera aí, não posso julgar o cara. E fui lá conhecer ele. Fui lá na obra dele. Cheguei lá, uma pessoa maravilhosa. Fizemos, somos amigos até hoje. E às vezes a gente se engana. Acho que a pessoa quer se encostar e tal. E muitos que eu achei que tava querendo virar amigo, que tava querendo se encostar. Mas como que você lida com isso? Com essas pessoas que você sabe que ela só tá ali pra sugar. E se ela puder, ela vai sugar mesmo até prejudicar. É verdade. Então, é, é, você tem que saber separar, né, cara? Tem que, não dá pra você empurrar, não dá. Você tem que saber lidar com a situação, né? Você, como eu te falei, tem pessoas que você vai abraçar, vai convidar pra entrar na tua casa. E outras você só vai apertar a mão, outras você só vai fazer um coé de longe. Então, você tem que saber, ser inteligente, identificar esse tipo de pessoa. E Deus afasta, né? A mozão falou assim, eu oro pra quem entra na minha casa, só que ela... E tem vezes que se afasta tanta gente, ela fala, pô, mas fulano. Eu falei, pô, mas tu não orou. Tu tem que ver como que você tá orando. E, assim, quando a gente fala que tem pessoas que querem se aproveitar, se aproveitar literalmente. Tem pessoas que ligam pra mim e falam assim, pô, cara, eu tô precisando de 3 mil reais pra pagar uma conta de luz. Eu falo, pô, 3 mil reais daí, ó, quase um aluguel aqui, como é que a pessoa vai pagar uma conta de luz? E aí, outra coisa que eu... Eu sou... 10 anos, né? 10 anos, a gente aprende a dizer não. Sim. Por isso que eu fiz aquela live, aprenda a dizer não. Na minha casa, eu gasto 250 reais de luz, Vanessa? 250 reais de luz. Como é que a pessoa vai gastar 3 mil de luz? Não sei, cara. Teve um rapaz também que ele mandou uma foto pra mim, com a perna cheia de pinos, né? Aí, pô, cara, me ajuda, eu sou motoboy. Eu me sensibilizei porque é meu filho, né? Porque era motoboy, já foi motoboy. E aí, mas Deus não tocou no meu coração. Aí eu falei, poxa, mozão, eu não vou ajudar. Três meses depois, a foto de novo. É. Então, tu sabe que tem coisas que é armação. Tu sabe qual é o problema também? Agora, isso aí já é pro público, né? O público que tem mais aquela piedadezinha. Porque piedade com o dinheiro dos outros é mole. É mole, é. Tá? Fazer bondade com o dinheiro dos outros é mole. É verdade. Eu quero ver fazer com o teu. Porque eu fico vendo as pessoas, às vezes, porque assim, influenciador, eles acham que a gente tá nadando no dinheiro. Ah, é. E aí, a gente recebe de tudo. Normal, eu recebo de tudo. Claro que algumas coisas a gente ajuda, são reais. Outras coisas, não tem como a gente ajudar, porque a gente não teria tempo, a gente não seria como. A gente, às vezes, quer ajudar, acaba até se atrapalhando, porque você acaba até se comprometendo numa coisa que depois a empresa não entra e tal. É verdade. Então, hoje eu tô mais assim, a pessoa liga pra mim, eu analiso, peraí, dá pra ajudar? Dá. Posso ajudar com quanto? Ah, filha, e aí, dá pra ajudar? Não dá? Não, não dá. Então, deixa quieto. Só que é o seguinte, essas pessoas que são muito piedosas, repara que elas são piedosas com o teu dinheiro. Com certeza. A pergunta que eu faço é, quem você ajuda com o teu? É. Quem você ajuda com o teu dinheiro? Eu vi uma, tava vendo um podcast, uma menina chegou e fez uma crítica pro Elon Musk, falou assim, ele falando assim, ah, esse cara, com o dinheiro que ele gastou, poderia não sei o que, não sei o que, o cara cortou na hora e falou assim, mas vem cá, você ajuda quem com o teu dinheiro? Aí ela ficou numa saia justa, ela não sabia muito o que falar, não. Então, eu penso assim, eu tô lidando ainda com isso, eu tô aprendendo a dizer não, eu tenho uma dificuldade de dizer não muito grande, sempre foi uma dificuldade que eu tive de falar não, é difícil falar não pra caramba. Só que depois de muito tempo, a gente aprende a falar não. Grupo. Agora, recentemente, um rapaz pediu ajuda pra, preciso de, ah, preciso de 150 reais pra ajudar meu pai. Uhum. Ele tá assim, 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 na hora, fui lá. Uhum. Dei 50, o Cido deu 50, o outro deu não sei quanto. Esse mesmo cara, um mês e pouco depois, postou a mesma foto com a mesma situação, precisando do mesmo valor. Aí eu peguei e falei, pô, pera aí, amigo. Você botou aqui, assim, você tá precisando do mesmo valor, ele nem tinha notado que a gente tava no mesmo grupo. Entendi. Ou seja, eu tinha caído já no golpe. É, já tinha caído. E eu já caí no golpe de ajudar, mas é N golpes que você não tem noção. A pessoa liga, cara, eu preciso assim, 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 você vai lá e depois você vê que é golpe. E aí a gente vai aprendendo. Claro. Vai aprendendo. Vai se blindando, né? Vai meio que se blindando. Então, é normal, por exemplo, quando a gente fala aqui, ah, fiz um patrocínio e ganhei um 3 mil reais. Pô, mas eu tenho filho que estuda, criança que faz faculdade, eu tenho mulher que adoece dentro de casa, que tem que ir para o ginecologista, eu tenho plano de saúde para pagar. Então, assim, você tem IPVA do carro, a pessoa às vezes vê um carrão desse que não faz ideia quanto custa. E outra coisa, as pessoas veem o carro, mas não veem o boleto gigante que a gente tem ali para pagar. Então, tem, e outra coisa, tem que ter seguro, muita gente não sabe como é que funciona um seguro do Rio de Janeiro, é muito caro. Por exemplo, eu pago no Renegade 14 mil por ano. Então, olha só, entra nessa questão de seguro. Meu carro eu comprei, né? Comprei a Vista e quando eu pedi para fazer cotação de seguro, eu era da Porto, né? Com Honda. Aí eles não aceitaram por causa do valor do carro. Aí entramos na Toque Marini. Aqui no Barra, né? Recreio, o seguro ficava em 16 mil reais. 16 mil aqui. Na Baixada Fluminense, 30 mil reais. Eu pago 30 mil. Então, eu pago 30 mil anual de seguro, mais 17 mil de IPVA. Então, uns 50 prata por ano. Por isso que a gente tem que vir morar no Recreio, né? Mas daí a gente está falando para ostentar? Não. A gente trabalha, né? Mas o público, o que acontece é assim, o público que assiste a gente, ele não sabe como é que funciona. Porque as pessoas falam de enriquecer, as pessoas falam de prosperar, só que num pacote da prosperidade vem um bolo muito doido. Claro. Sim. Porque às vezes você vai lá para... Por isso que Jesus, na Bíblia, ele sempre fala assim, ó, fica de boa. É isso aí. Vive uma vida simples. Porque quanto mais você se enreda... Por exemplo, meu carro é um Renegate. Eu acho ridículo, eu particularmente, eu acho ridículo um carro que é 2019, eu pagar 14 mil de seguro por ano. Isso porque, isso que depois que roubaram minha toro, fica mais cara ainda. Ou seja, o cara te rouba... É, e você... E você... Você paga a conta. O cara te rouba e teu seguro fica mais caro porque você for roubado. É, você é o azarento. Tu é o azarento. E aí, se for para a Baixada Fluminense, é pior. Entendi. Porque lá o seguro fica fora do... É, então, foi o que aconteceu com a gente lá. Mas as pessoas não sabem disso. Então, assim, aí você faz, você dilui esse seguro, não sei se você faz assim, mas eu diluo em 10 vezes. Não, o meu só pôs em 6. Então, o meu eu boto em 10 vezes. Aí, 10 vezes o meu dá 1.400 por mês. Aí, você faz 1.400, mas a prestação do carro, para mim, andar com esse carro para lá e para cá, já é 5 pau. É, isso aí. Isso, e agora eu vou trocar. Quer dizer, eu estou até com medo já do que vai vir aí. Mas as pessoas não percebem que esse dinheiro que a gente ganha, que essa corrida que a gente está dando, é para realizar os nossos sonhos. Claro, com certeza. E aí, se puder, a gente dá uma abraçada. É por isso que, às vezes, quando eu falo certas coisas, as pessoas não gostam muito. A pessoa prefere um cara aqui que ele fica dizendo assim, não, eu ajudo, eu faço filantropia. Vai lá e busca no nome dele qual filantropia que ele fez, você vai ver que é mentira. Porque hoje as pessoas falam na internet e elas esquecem que dá para a gente puxar tudo. Muito bem. Entendeu? É isso aí. Está registrado. Eu sou muito transparente, né? Primeiro que nós somos públicos, né? Sim. E eu não acho desmérito nenhum se um dia eu ficar rico, sentar e falar que fiquei rico. É desmérito por causa de quê? Nós estamos atrás. Hoje eu tenho um plano de saúde bom, tenho um carro bom, estou procurando uma casa boa, tenho um colégio bom para os meus filhos, mas é mérito nosso, né? Deus abençoa, a gente trabalha para que essas coisas aconteçam. Aí tu vê um bando de mimimi falando um monte de besteira, né? É como se o dinheiro fosse do mal, né? Não, não é. Não é, cara. Sem o dinheiro fica difícil as coisas boas. Sem dinheiro, por exemplo, você não estaria sentado aqui agora. É isso aí. Teve que botar combustível no carro. É, pô. Você não comeria aquele lanche gostoso que a gente comeu na padaria ali. Não, é. Aquilo ali custa. Isso aqui é dinheiro? É, o tempo hoje é dinheiro. O copo, a água, tudo é dinheiro. Isso aqui é dinheiro. É dinheiro. Tudo é dinheiro. O copo, a água, tudo é dinheiro.